Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Shin MegaModsi 4 Apocalipse para o episódio número 30 O que é isso? Oh? Uh, não morreu! Oh, Deus! Tudo bem! Piranha! Você usou o meu golpe contra mim! Que f***ing morre! Oh, que tiro! Ah, oh! Oh, ok, foi na chave! Não! Morre! Obrigado! Bicho fedido! Ele quase levou a sarra de base. Ou não, né? Mas quase levou a minha... Schematics de base. Uh, despoison. Por favor e obrigado. Livestona. Ok. Uh, chakra drop. Vou precisar usar... Uns dois, pelo menos, aqui. Para prevenir esses incidentes de queda, a entrada é proibida, além desse ponto. É o que a flaca diz? Bem... Obrigado. Deve ser útil para alguma coisa. Ah! Realmente? Eu tenho uma Maragaston. Tenho uma Maragaston. Tenho uma Maragaston. Bastante dano até, mãe. Aindazinho. Wind Breath. Ok. Você pode passar do seu turno. Mamudo. Ok. Mahama ou Mamudo, tanto faz. Mas... Obrigado. Isso daqui o... Já tava preparando pra próxima luta, mas não teve. Que bom. Que bom. Mas é, vamos indo. O que temos aqui? Sempre vista sua roupa de segurança quando andando em lugares altos. É o que a placa diz. Oh, fuck you too. Tem que ficar esperto por aqui, né? Ver se não tem... Nada. Ok. Oh, gee. Tá, vamos ver. Você é fraca, Agui. Só você é... Rama? Ok, perfeito. Uma Rama. Insta-Q em geral. Não. Ah, não tá dando muito certo. Ok. Podia ter usado um... Frenzy Chomp. Ah, não dane-se. Deu certo. Ok, não usou um... Verdade. O que que o Hallelujah tem? Será que ele tem algo bom? Partner. Enduring, cheer-wording, shout. É... 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 Não desista. Lembre-se dos 6 azuis. É o que a placa diz. Temos uma cura! Yo, fuck you! Double inferno. Perfeito. Alta XP. Pelum, preso de banana. Uh, eu não posso castar o meu... Bem-vindo, 1. Bem-vindo, 1. Será que é baseado na... na casa decimal que eu tô? Que antes era 200 e eu tava nível 20, né? Agora é... 300 e eu tô nível 30. Uhuhuhu... E era aqui o item. Não dá tempo, não. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu não vou descer tudo agora pra... O que tem aqui? Daqui pra baixo, o teto... Hum... Aqui embaixo do teto, tome cuidado com quedas de rochas. Tome cuidado pra não destruir o nosso futuro. É o que é a placa disso? Com licença senhora. Tá, pra lá não tem nada, então entrar. É aqui que a gente... É o nosso objetivo, então. Deixa... eu mandar uns... Nada nem precisa, tamo no comecinho do vídeo ainda. Ou temos UTP. Obrigado. Please and thank you. Entrei no módulo de scan. Please and thank you. Aqui pode ser um bom ponto de grind se for necessário. Mas acho que não. Link estabelecido. Terminal sucessivamente adicionado. Você agora pode viajar entre... Terminais registrados. Você agora pode viajar entre... Terminais registrados. Nice. Sky Terminal. Fumar na toca é proibido. É o que a placa diz. Tem a leve impressão de que aqui é a toca. Temos aqui... Ox Bezoar. Com licença. O Kelp. O Momotaru. E o Mawaru. Os Kruzga. Tá... Mahama. Eu acho que ele é fracahama. Yeah. Eu não tenho Kelp ainda. E ele eu não posso ter, então. Oh, ele resiste. Com crítico pelo menos Mahama. Não. Essa coisa não morre. Obrigada. Meu Deus. Caralho. Caralho. Cortado ao meio, irmão. Passa o turno. Frenzy Chomp. Não. O que vai acontecer? Oh, eu gastei. F***. É minha hora de brilhar. Ihhh, ele vai morrer. Pera, são quatro golpes agora? Vamo ver. Ah, ok. Só foi um, mano. Tudo bem. A sarra subiu de nível. Nice. Eu tenho um Needle Orb. Não é tão ruim. Oh! F***, f***, f***. Coisa horrível, coisa horrível, coisa horrível na minha tela. Isso é você! Obrigada. Uma peça e te dou o lito pra pegar meu prato de batalha. Noor de batalha que a gente tem. Ours. Você pode encontrar as partes que eu fiz aqui. Ainda não. Não tem. Não tem licença. Concentro de incendio. Ensino de sorte mundial. Concentro de sorte. É. Sim Oh Tudo bem Que eu tô quase subindo de nível pro 33 Isso é nice Isso é velho nice Não, não temos sutigo ainda Mas é A periga é encontrar anjos ali desse nível Não se aproxime É o que a placa diz Tá, eu não vou me aproximar então Pode entrar a parte se precisar aqui Entrar no quarto Você encontra todos os tipos de suprimentos espalhados pelo quarto Talvez a coisa que precisamos esteja aqui Vamos dar uma procurada, Nanashi Talvez a coisa que precisamos esteja aqui Vamos dar uma procurada, Nanashi Acho que eu vou ajudar também Ah, vou ver aqui E dar uma olhada Todos procuram pelo componente O que é isso? Vamos, comece a virar as coisas se for necessário Que isso? Vamos, comecem a virar as coisas se for necessário Somente o encontrem Isso mesmo Ande logo e procure como se você realmente quisesse Isso vai para você também, Ranho Verde Isso vale para você também, Ranho Verde Sim, senhor É A ave claramente não irá ajudar a procurar Ela é um pau no cu, né? Você começa a procurar pelo componente Onde você irá procurar? Embaixo da cama Na prateleira Na mesa Na prateleira Subi para buscar na prateleira Você não encontra nada Embaixo da cama Você não encontra nada Ei, essa é a coisa que estamos procurando, certo? Ei, essa é a coisa que estamos procurando, não é? Aleluia Entrega para você o componente Encontrou as coisas, hein? Tudo bem, estamos aqui Encontrou a mercadoria, hein? Muito bem, acabamos por aqui Vamos indo Certamente, mano Certamente, mano Não você, Aleluia, venha aqui Não você, Aleluia, venha aqui O que foi? Aleluia, corre até a ave Nós estamos separando Eu quero que você vá com eles Oh Iremos nos separar Eu quero que você vá com eles Espera O que eu fiz? Eu me desculpe, mano O que? Espera, o que eu fiz? Me desculpe, irmão Bro Não é isso A Shurakai é responsável pela segurança de Tóquio Entende? Não é isso? A Shurakai é responsável pela segurança de Tóquio Entende? Ah Sim Claro É, é claro Então, se o hunter arrumar as coisas Arruinarem as coisas Então, se os caçadores arruinarem as coisas Adivinha? Quem terá que limpar? Eu gostaria de não chegar nisso E eu tenho uma vibe estranha De aquele cara Tenha um olho Eu f*** você também E eu tenho uma Eu preferia que eu não chegasse nisso E eu tenho uma sensação estranha daquele cara Eu não tenho um olho nele Foi mal Ele Eu quero dizer, ele é bem forte, mas O que? Você não me confia? O que? Você não confia em mim? Não, eu não confio Ele talvez Não, é claro que eu confio em você, bro Vê? Você confia em mim Eu confio em você Viu? Você confia em mim Eu confio em você E é por isso que eu preciso que você mantenha um olho nesses caras Ok Eu farei qualquer coisa para você, bro Ok, eu farei qualquer coisa para você, bro É bom escutar isso Ainda esperança para você? Aleluia Oh Sim Eu acho Ah, é, eu acho Ah, é, eu acho Ha, ha, ha Você escuta um... Rugidos Ensurdecedor de fora da sala Oh, fuck me O que é isso? Não o pássaro de novo? Por favor, no pássaro de novo Está bem lá fora É bem... está bem lá fora Você, Cois, parceiro do quarto Oh, dude Os anjos viraram pedra No chão está duas lindas estátuas dos anjos Ela voltou? O que é esse som? Shebeck? Oh, shit, Shebeck Tão jovem Tão cheio de esperança Tão cheio de esperança Que lindo Oh, ela está bonita Oh, ela está bonita Estátuas Estátuas Medusa Estavam falando de que você estava morta Medusa Estavam falando de que você estava morta Oh, eu estava Mas agora eu estou de volta E ainda mais Beleza do que antes Ah, eu estava Mas agora eu estou de volta Ainda mais linda do que eu nunca Agora eu sou a medusa dos poderes divinos Mas eu ainda sou uma artista e você é o alvo perfeito Oh, Deus Malditos poderes divinos Malditos poderes divinos Não Nós realmente vamos ter que lutar? Eu não me sinto Ah, nós realmente temos que lutar? Eu não quero É, eu não estou tocando aquela velha nojenta É, eu não estou tocando aquela velha nojenta Oh, não se preocupe Você não tem que Vamos deixar esse Para nossos Distinguidos Caçadores O que? Você não pode parar e fugir? Eu vou relatar isso a Lucifer Claro que você vai O que? O que eu deveria fazer? Espera, o que eu deveria fazer? Para de ser uma putinha que tal Você vai descobrir Você irá descobrir Ok A ave parte, levando seus demônios com ele Eu não lembro da fraqueza da medusa Você está brincando? Ele acabou de fugir de nós Sei lá Ele tem algum tipo de plano Ele não iria somente nos deixar Claro Ele tem algum tipo de plano Ele não iria somente nos deixar Você não acabou de ver ele somente sair daqui? O que está com você, Ashurakai? Você não acabou de ver ele somente sair daqui? Qual o problema de vocês, Ashurakai? Sabe para mais tarde, Asahi Aguarde para mais tarde, Asahi Você e os outros se preparam Oh, Deus Que galeria Essa será Medusa Oh, não Novas estatuas E uma linda Novas estatuas Ah Realmente você está linda Isso é um fato Ah Que galeria Linda essa Que galeria essa será Todos meus perfeitas novas estátuas E a linda Nova eu Oh, Deus Agora Como eu vou fazer a sua pose? Como eu vou fazer a sua pose? Como eu vou fazer a sua pose? As mãos cobrindo suas faces Por sua própria Pecado Como a expressão Seu face está Estrela com o tail Como eu pensei que você poderia fazer E pela expressão Seus rostos cheios de terror Eu acho que seria o melhor Oh Deus Me Tá Zeo Bloque Painbreaker Lose o ataque Racunda Racunda F*** Caralho Tá, não é Zeo Deve se Zama Então Spex 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 OU Oh F*** F*** Yoooo F*** 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 Zansong Oh, minha bateria Está morrendo Está morrendo Ok Ok, legal Zama Vamos ver 169 O Konoshi está paralisado Wind breath, wind breath Por favor, Asahi, media Não Posso fazer um pedido? Bem simples, sério Só traia seus amigos É tão fácil Recusar, concordar Ignorá-la Vamos agora Eu vou ignorar ela Nenhuma coisa ali Poderia ser bom Concordar ou não Ow Zyonga Ow Minha Yukijiro Deus Por que? Por que? Por que? Por que? É o Kijiro Man Tem alguém que resista Zio Anule Sei lá None Onikagura Tem alguém com Wind Tem você Que é fracasio Realmente, cara Realmente Posso trazer ela Mas Ela tem muita pouca vida Eu tenho que trazer o Endigo Que é o que mais tem vida E torcer pro Onikagura Dele Não ser inútil O Kuninushi Cara, quando que ele vai sair dessa merda? Tipo, really? Por favor, Krita Não Krita Zama Racunda Asahi Medea Thank you Tatum Shot Zyonga Ow Snake Thanks Tudo bem Uh, eu fiquei paralizado Merda Tá, o Kuninushi Voltou Smirk Tá, ela tá com menos um? Tá Então, ela vai pra menos dois Tô nem vendo Diminuir esse dano dela Que tá alto pra caralho Não erre Ligado Nice Crit Ok, o Nanashi ainda não pode se mover Bom dano Uh God damn it Eu 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 Deus Eu 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 Ficou maluca Oh Deus Ahm... Oh, me maluco, cara, de verdade? Ow! Isso sobe! Isso sobe! Oh, meu Deus, me maluco... Anikagura... Acertei pelo menos... Zama... Smirc! Caramba, de novo! Como darem, vocês humanos! Eu dou. Eu não vou transformá-los em estatus. Olhe para mim. Olhe para o meu olho. Meus olhos podem me escutar. Olhe! O último garoto me deu! Olhe para mim! Olhe para mim! Olhe para mim assim! Medusa está agitada e abaixa sua guarda. Perdeu o ataque? Perdeu a defesa, melhor ainda. Porque o ataque dela já está no mínimo. Uhul! Está na hora. Ahm... A carga. No erro! Não estou pegando mais! Você não está! Você definitivamente não está! Ow! 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 Snakefanks... Nice! Fatal Sword! 309 de dano! Era a Zama, né? Uhul! Ela está no Trotus! Eu não estou mais! Ei! Errei! Não! Qual? Meu cuerpo... Porém! Não, não! Por que? Meu corpo está se despedaçando de novo! Eu me tornei por nada! Eu me tornei tão linda! Tchau, tchau, Medusa! Até... em algum momento... Eu vou te fazer... Uh, nice of work! Nice! Nice... Tá, hum... Mais magia, por favor! Oh, Deus! Scratch dance! Realmente, nada que eu quero! To be completely honest... Medea! Ah, não, obrigado! Não! Nada aqui... Nada ali... Ele só tem uma habilidade que ele vai aprender, tipo, caramba! Ah... Me dá calafrio só em pensar do que teria acontecido se perdermos... Desculpa! Eu sei que eu não fui de muita ajuda! Oh, então você sabe! Me desculpe, eu sei que eu não fui de muita ajuda! Hum... Sem preocupações! Conseguimos, não é? Sem preocupações! Conseguimos, não é? Hum... Não fui de muita ajuda! Você poderia muito bem não estar aqui! Ok, você é a última pessoa que eu quero ouvir isso! Então, o que agora, Hallelujah? Você vai ficar com a gente? Se você está bem com isso... Sim... Eu gostaria de ir com você! Tudo bem! É isso que você quer, criança? É isso que você quer, criança? Dagda! Dagda aparece perante o grupo... Esse garoto é um espião do Ashurakai! Um demônio? Espera! Você é... Um demônio? Espera! Você é... Esse é Dagda! Esse é Dagda! Ele é meio como o Navar! Ele está assombrando Nanashi! Ele é meio como o Navar! Ele está assombrando Nanashi! Oh! Eu entendo! Ok! Ah, entendo! Ok! Hallelujah! Tira seus olhos do grupo! Mas não importa! O que ele quer dizer? Por que ele te chama um espião? Ele tem um deus com ele também? Será que aquele tiro é tipo um deus? Mas esqueça isso! O que ele quer dizer? Por que ele está chamando você de espião? Porque ele é? Aham! É, a coisa que o Ashurakai tem a responsabilidade de proteger Tóquio! Aham! É, a coisa que o Ashurakai tem a responsabilidade de proteger Tóquio! Então, mantendo um olho em você para ter certeza que não coloquem Tóquio em perigo é parte do nosso trabalho! Você faz soar como se nós estivéssemos planejando algo! Não! Eu não acho nada disso! Não! Eu não acho nada disso! É a sua chamada, Nanashi! Devemos levar a Hallelujah com nós? É, você que faz a chamada, Nanashi! Deveríamos levar a Hallelujah com a gente? Hallelujah! Claro! Ok! Se é isso que você quer! Se é isso que você quer! Sério? Você não irá se arrepender disso! Desculpa! E, ah... Obrigado! Que brincadeira! Que piada! Cala a boca! É, se ele fizer isso, você me traz de volta, então foda-se, né? Vamos somente esperar que a mão que você balance em amizade, não acabe te enforcando até a morte! Parece que eu estou indo indo então! Você está em charge agora, então eu vou te chamar líder! Você está no comando agora, então eu irei te chamar de líder! Você não se importa, não é? Você não se importa, não é? Aleluia! Mostra a você um sorriso amigável! Bem, tudo que resta é deixar isso na Associação de Caçadores! Você pode me chamar mano! Ahn... Daquela lá que a gente começou! E aí? Bem! Eu vou parar o vídeo por aqui galera! Se você gostou do vídeo, deixe aí aquele gostei, aquele favorito para eu te dar na divulgação! Comente embaixo que você gostou do vídeo, se você gostou ou se você não gostou! O que você não gostou vai poder estar aí, melhor para os próximos! E se inscreva no canal para dar aquela força para mim! E estar recebendo as atualizações para terminar no YouTube! Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal! Então dá aquela colada lá! Mas é isso então galera! Valeu! Falou! Fui!